É muito bom a gente estar ajudando. Estamos honrados em estar participando hoje aqui. Agradecer a toda a galera da SBTI pela iniciativa. É muito belo esse trabalho. Todas as vezes que nós podemos contribuir com ações como essa de hoje, a gente vai na hora, vai no mesmo exato, no momento que as pessoas nos chamam. Porque é muito bom a gente poder contribuir, porque a gente se sente bem em ajudar o próximo. Pensar no próximo, sabe, também é pensar em si. Porque algum dia, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de alguém. Então eu acho super importante e válido a nossa passagem por aqui. Não só simplesmente por passar, mas para desejar a todos que colaborem com o Teleton, que colaborem com as pessoas, que doem. É um projeto, um dos mais sérios do Brasil, que tem transparência, que tem atendido tantas crianças, tantas pessoas que precisam de um atendimento médico. Isso é maravilhoso. A gente está aqui de coração e de alma abertos. Eu acho que se tratando de amor hoje aqui é um encontro de muito amor, né, cara? Parabéns para vocês, viu? É muito bom para nós encontrar pessoas aqui com esse propósito, com essa ideia. Eu espero que a gente possa dar a nossa colaboração, né? Eu espero que a gente possa dar a nossa colaboração. Eu espero que a gente possa dar a nossa colaboração. Eu espero que a gente possa dar a nossa colaboração. Eu espero que a gente possa dar a nossa colaboração. Tchau, tchau.